Top DJ Davidson, insaciável por obter a excelência, afirma, a saga Innovation permanece. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Apoio Spy Club Seu novo conceito Em músicas O novo O moderno O exclusivo Passa primeiro Na Spy Club E SPYCLIP NÃO TEM PRA NINGUÉM! E SPYCLIP NÃO TEM PRA NINGUÉM! E SPYCLIP NÃO TEM PRA NINGUÉM! Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Na casa dos seus céus vai rolar uma putaria A saca inovation continua, top DJ Davidson Let's get high, let's get high, let's get high When I shake on the floor, let's get high When I shake on the floor, let's get high When I shake on the floor, oh my body feels right My veins die, love, and my hands go high You got to live your dreams and take a drink on When I shake on the floor, let's get high Let's get high, let's get high High, high, high in this party tonight I see you at the floor, oh my heart's right I feel so glad to tune in tonight When I shake on the floor, let's get high High, high, high in this party tonight I see you at the floor, oh my heart's right I feel so glad to tune in tonight It's the party that you want, we're at the party all time My, 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 my Tchau. 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 Acesse DJ Davidson.com.br e fique por dentro das principais baladas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Dada da terra da tequila Trouxemos uma dança nova Sabe que dança é essa? Mexe, 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 mexe Mas tem que ler esse funk é assim ó Mesci, mexi, mexi, que hú Mexi, 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 que hú Mexi, 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 ce nú A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL